Essa tá pesada, hein? Os bicos de plantão Era espancada de maconha no sofá, dando estragos Se abrindo, achando o bico de tudo que eu falo Abre as pernas, vê que a xereca, depois ficou de quatro Vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco Eu vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco É os dog sem coleira, cachorro de santa amarela Abre uma vermelha, o pai, o pai Empuou cajada, eu vou empuando, vou empuando Vou gozolando dentro do buraco É os dog sem coleira, cachorro de santa amarela Abre uma vermelha, o pai Empuou cajada, eu vou empuando, vou empuando Vou gozolando dentro do buraco Saca, 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 saca nessa vagabunda Sacar, 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 sacar nessa vagabunda Se ela cansar de sentar cabuceto, manda essa puta Vicente acaboando Sacar, 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 sacar nessa vagabunda Se ela cansar de sentar cabuceto, manda essa puta Vicente acaboando Vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco É os dog sem coleira, cachorro de santa amarela Abre o mar vermelho, pai, empurrou o cajado Eu vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco Essa tá pesada, hein? Os bicos de plantão Era espancada de maconha no sofá dando estrago E se abrindo achando o bico de tudo que eu falo Abra as perna, vê que a xereca depois ficou de quatro Vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco Eu vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco É os dog sem coleira, cachorro de santa amarela Abre o mar vermelho, pai, pai, os bicos de plantão Empurrou o cajado, eu vou empuando, vou empuando Vou gozolando dentro do buraco Eu vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco É os dog sem coleira, cachorro de santa amarela Abre o mar vermelho, pai, empurrou o cajado Eu vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco Sacar, 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 sacar nessa vagabunda Essa cara, essa cara, essa cara, essa cara nessa vagabunda Se ela cansar de sentar com a buceta, quando essa puta vir senta com a buceta Eu vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco Eu vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco É os dog sem coleira, cachorro de santa amarela Abre o mar vermelho, pai, empurra o cajado Eu vou empuando, vou empuando, vou gozolando dentro do buraco Obrigado